Fim de tarde O rancho quinchado Adonde atei meu bragado Num garupa palanqueiro Que puxa que traicionera A sorte que se despiona Floreou nos baixos acordeonas Num tranco firme de toro Já pronunciando estouro Quando vim dentro na sala De chilena da gaipala Semblante de gabe ao moro Pero fíjense, señores As voltas que dá o pago E o quanto retorna amargo O mal que se faz na vida Andava dobrando a lida Buscando plata pra o rancho Quando lá bateu um caranjo Roubando pilxa e comida E não é que na boca da noite Num bolichito fronteiro Me topei com meu sombreiro Passeando noutra cabeça Por incrível que pareça Andava junto me arrasta E neste caso me basta Pra julgar e dar sentença Boa noite pilxa nova Saludei o mala branca Que já manoteou na anca E separou pra um costado Eu fui mal intencionado Depois que prendi-lhe o berro Saímo trançando ferro Num compacito xairado De vereda polvadeira Levantou do chão de saibro Foi quando bombei o caibro Donde alumbrava o canjeiro Devei o bala primeiro E cerrou a escuridão Só se ouvia de botão Florear das mãos do gaiteiro Cê viu o clarão da lua E um vulto cruzando a porta E o demais que mais importa Me disparou um matreiro Mas esqueceu do sombreiro E da rastra no costado Donde tava meu bragado Num garupa palanqueiro E aí E aí Obrigado.